Por que Luana Piovani e Pedro estão brigando de novo? Entenda. Luana Piovani e Pedro Scobie sempre trocaram muitas farpas nas redes sociais, principalmente em relação à criação dos filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de 7. E agora apresentador está expondo o ex-marido na web, afirmando que ele não paga o valor da pensão que deve e que não pensa nos filhos. Leia mais, sentia de quer sobre recém-nascida, minha vida atuadinha. No dia 26 de dezembro, sentia de quer, atual esposa de Pedro Scobie, deu à luz a Aurora. Infelizmente, a bebê precisou passar por duas cirurgias e segue na UTI. E ao que tudo indica, Luana Piovani não gostou nem um pouco dos seus filhos terem passado o Natal com o pai. A atriz deixou claro que ficar longe das crianças no Natal é sempre muito difícil para ela. Segundo ela, a distância também pareceu ser um problema. Ela também destacou que o trio recebeu fotos e vídeos da nova mansão de Pedro no Rio de Janeiro. Razões das várias insistências. No final das contas, ela cedeu aos caprichos dos filhos e deixou que viajassem. Deixei meus filhos irem para o Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício em nome deles. Eu, mais uma vez. Cortei na carne e os deixei ir, escreveu. Mandei mensagem às sete da manhã querendo notícias, alguém me respondeu? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez.